Não tem nada. Você é foda. Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto. Você é ratazana de esgoto. Nem pra puta. Sério. Que puta. De verdade são minhas amigas que tem moral. Elisa Sanz. Laís. Olha onde ela está. Você é aquele Cat 20 com brinde? É aquela promoção? Ah, paga 20 aí que o foda de graça. Você é isso aí. Se põe no teu lugar. Olha o patamar aqui. Futura advogada. Escritório. Empresas. Olha o patamar diferente. Entendeu? 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 A diferença? Fudida. Me esquece. Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto. Você é ratazana de esgoto. Nem pra puta. Sério. Que puta. De verdade são minhas amigas que tem moral. Elisa Sanz. Laís. Olha onde ela está. Você é aquele Cat 20 com brinde? É aquela promoção? Ah, paga 20 aí que o foda de graça. Você é isso aí. Se põe no teu lugar. Amor, olha o patamar aqui. Futura advogada. Escritório. Empresas. Olha o patamar diferente. Entendeu? 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 A diferença? Fudida. Você é ratazana de esgoto. Você é ratazana de esgoto. É aquela promoção? É aquela promoção? Ah, paga 20 aí que o foda de graça. Você é isso aí. Se põe no teu lugar. Amor, olha o patamar aqui, ó. Futura advogada. Escritório. Empresas. Olha o patamar diferente. Entendeu? Entendeu? Entendeu a diferença? Fudida. Me esquece.